No VEDA de hoje teremos Geografia na Terra-média. Vamos falar sobre as Grandes Montanhas encrustadas em Gondor. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Éria de Nimrais, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome Incindering das Montanhas Brancas é composto de Ered, Montanhas, e Nimrais, Picos Brancos, Chifres Pálidos. Pelo nome, já se percebe que era uma cadeia de montanhas onde predominava a neve nos pontos mais altos. A enorme cordilheira ficava entre Calenardon, Rohan no norte e Gondor no sul. Corria por cerca de 600 milhas, mais ou menos 965 quilômetros, desde o seu pico mais ocidental até o mais oriental. Emergia também um esporão baixo na parte sudoeste, finalizando com Ras Morthil. Do Sindarin, Ras é Chifre. Morthil contém o elemento Mor, de escuro, negro. Ras Morthil ficava no Cabo de Andrast. Por muito tempo, essa região foi habitada por tribos de Druedain. No final da Terceira Era, é possível que alguns Druedain ainda vivessem ali. Thrihirn, que em inglês antigo significa algo como Três Chifres, era a montanha de Três Picos Íngremes mais ao norte das Montanhas Brancas, acima do Abismo de Helm. Portanto, marcavam o canto sul do Desfiladeiro de Rohan. Sob os contrafortes de Thrihirn, ficavam as Cavernas Cintilantes. Pico Rígido, Stark Horn no original, era uma das maiores montanhas. O nome significa Chifre de Pé Rígido como um Espigão, e representa o Rohiric, a Língua dos Cavaleiros. Era coberto de neve e ficava na parte mais interna da cordilheira. A partir dele nascia o Riacho de Neve, Snowborn no original, cujo vale corria para o norte até Rohan. Os Rohirrim chamavam aquele vale de Harroddale, Vale Harg, na tradução. Na parte mais sul do vale, abaixo do Pico Rígido, ficava a antiga construção dos Homens das Montanhas, Fano da Colina, Dun Harrow no original. Na parte mais ao norte do vale ficava Edoras, capital de Rohan. Dwimor Berg era a Montanha Assombrada, Haunted Mountain no original. O nome contém os elementos Dwimor, fantasma, e Beorg, montanha. A Montanha Escura tinha em suas encostas mais baixas a Floresta de Dimholt. Nela ficava a Porta Escura que dentro da Montanha levava às Sendas dos Mortos. Iron Saga era uma massa rochosa na borda norte das Montanhas Brancas, com uma crista de picos irregulares. Daí seu nome, que significa Serra de Ferro na língua dos Rohirrim. Separava Edoras para o norte e Fano da Colina ao sul. Halifirrim, que significa Montanha Sagrada na língua de Rohan, ficava sobre a borda do País dos Cavaleiros, originalmente chamado de Amon Anwar em Sindarin, Colina da Admiração. Ali ficava o local da antiga tumba de Elendil. Estava colocado ali o mais ocidental dos faróis de Gondor. Aos seus pés ficava a Floresta Firien. Calenhad era o penúltimo farol de Gondor. É descrito como uma colina pequena, verde e sem árvores. Seu nome provavelmente significa Espaço Verde. A leste de Calenhad ficava Minrimon, mais um dos sete faróis de Gondor. Era o mais alto do grupo de penhascos chamados de Rimon. Junto com Alenar e Amondin, era um dos faróis mais antigos, colocado antes da fundação de Rohan. Min é pico em Sindarin, portanto Minrimon significa pico do Rimon. Erelas era onde ficava o quarto farol a ser aceso quando Minas Tirith pedia ajuda a Rohan. Era uma colina verde sem árvores ou plantas. Apesar do nome parecer Sindarin, não era dessa língua. E seu significado se perdeu. Nardol era o farol a oeste da Floresta Druadan. A fogueira desse farol podia ficar tão alta que poderia ser vista de Halifiren, a 120 milhas dali. Em Sindarin, Nardol contém os elementos Naur, fogo, e Dol, colina. Portanto, seria algo como o topo da colina de fogo. Alenar era o segundo farol de Gondor, após Amondin. Era o ponto mais alto da Floresta Druadan. Tolkien registrou que o nome Alenar não era nem Sindarin, nem Númenoriano e nem língua comum. Amondin era o mais oriental e o primeiro dos faróis de Gondor. Era o mais próximo de Minas Tirith, a leste da Floresta Druadan. Mantinha a guarda de Ithilin do Norte caso os inimigos atravessassem o Anduin. Em Sindarin, significa algo como morro ou colina silenciosa. Mindoluin era o pico mais oriental de Ered Nimrais, abaixo do qual ficava a capital de Gondor, Minas Tirith. Foi lá que, após ser coroado rei, Aragorn pegou um caminho onde os reis costumavam ir e encontrou uma muda de Nimloth, a Árvore Branca, sobre a qual falamos lá no TT nº 313. Em Sindarin, Mindoluin significa algo como imponente cabeça azul. A Montirith, ou Colina da Guarda, era o monte rochoso onde Minas Tirith fora construída e era ligado ao Mindoluin. Não havia passagem pelas Montanhas Brancas para quem estivesse viajando. A única exceção eram as Sendas dos Mortos, mas ali praticamente ninguém tinha coragem de passar. Vários rios nasciam em Ered Nimrais. O rio Adorn se juntava ao Aizen em Rohan e junto com o rio Angren fazia a fronteira oeste do Reino de Rohan. O Riacho do Abismo nascia no Abismo de Helm, passava por um aqueduto, fazia uma curva pela Rocha da Trombeta e descia pelo Portão de Helm para o Dique de Helm. O Riacho de Neve fluía para o Norte e passava por Edoras, até se encontrar com o Entagua no Eastfold. Seu amplo vale, como falamos, era o Vale Harg. O Ribeirão Mering, ou Glanhir, em Sindarin, era o rio fronteiriço entre Rohan e Gondor. O rio Erui nascia próximo ao Mindolwin e encontrava o Anduin 75 milhas ao sul. A principal estrada entre Minas Tirith e Pelargir passava por ele. O Ringlo descia por um vale na parte oeste de Lamedon e fluía por cerca de 200 milhas para o sudoeste. Passava por Ezelond, o antigo porto élfico em Gondor. O Kirill era um tributário do Ringlo. Aragorn, Legolas, Gimli e a Companhia Cinzenta passaram por ele, junto com os Perjurus, em direção a Pelargir. O Morthond nascia nas Montanhas Brancas e seu vale levava à entrada sul das Sendas dos Mortos. Lefnui era o mais oriental dos rios de Gondor. Desembocava na Baía de Belfalas. No decorrer da história, as Montanhas Brancas foram habitadas por homens, especialmente os Druiden, Terrapardenses, Rohirrim e Gondorianos, mas também Anãos e Orques. Os Druiden viveram nas Bordas Setentrionais, inclusive deixando os Homens Púkel no Pico Rijo. Também viveram em Drueth e Auro, de onde teriam sido dispersados pelos Númenóreanos. E também na Floresta Druiden. Para saber tudo sobre os Druiden, confiram o TT nº 149. Na Segunda Era, a população era formada por Homens das Montanhas, parentes dos Terrapardenses que tinham servido a Sauron. Eles juraram fidelidade a Isildur, mas quebraram seu juramento. Ficaram conhecidos então como Perjurus, sobre os quais já contamos a história completa lá no TT nº 263. O sul das Montanhas era território sob o Reino de Gondor. Os senhores do Vale da Raiz Negra, Blackroot Vale, do Vale do Ringlo, Tumladen e Los Arnarc eram feudos leais. A partir de 2510 da Terceira Era, os vales e colinas ao norte da cordilheira se tornaram parte de Rohan. Os Cavaleiros se assentaram no Abismo de Helm, Fano da Colina e Grimsleid, além da capital Edoras. Depois da Batalha de Azanubizar em 2799 da Terceira Era, sobre a qual falamos tudo lá no TT nº 110, milhares de orques foram para o sul e atormentaram Rohan por duas gerações. Alguns orques passaram para as montanhas. Já no início da Quarta Era, Gimli liderou uma colônia de anãos que fizeram um lar nas cavernas cintilantes, como contamos lá no TT nº 112. Agora uma curiosidade sobre as Montanhas Brancas. Essa região destacada no mapa é chamada de Garganta de Tarlang. Segundo o folclore da região, Tarlang foi um dos gigantes que construíram Ered Nimrais. O nome Tarlang foi explicado lá no Guia para os Nomes de O Senhor dos Anéis escrito pelo próprio Tolkien. Mas a lenda de Tarlang fazia parte de uma nota de Tolkien que acabou não entrando para o guia. Só que essa nota foi publicada depois lá no Companion, aquele livro sobre o qual eu fiz a resenha no TT nº 413. Na versão posterior e mais completa da lenda de Tarlang, Tolkien contou como teria se formado a Garganta de Tarlang. Vou ler para vocês um trechinho. É dito que quando nos dias antigos alguns gigantes estavam construindo as Montanhas Brancas como um muro para manter os homens fora de sua terra perto do mar, um deles, chamado Tarlang, tropeçou e caiu de cara, e como ele carregava uma carga pesada de rochas em sua cabeça, quebrou seu pescoço e morreu. Os outros gigantes usaram seu corpo para completar o muro naquele ponto, mas deixaram seu pescoço deitado para o sul, apontando para as três montanhas do esporão. Dol Tarlang, Cabeça de Tarlang, Kul Vellek, Grande Carga, e Kul Bin, Pequena Carga. A quebra do pescoço dele era mostrada por uma depressão no cume, perto da junção com a Cabeça de Tarlang, sobre a qual passava a estrada. E sabem quem passou pela garganta de Tarlang na história? Legolas, Gimli, Aragorn e a Companhia Cinzenta, logo depois de saírem das Sendas dos Mortos. Lá no capítulo, a passagem da Companhia Cinzenta está registrado. Mas quando veio a Aurora, fria e pálida, Aragorn se ergueu de imediato e conduziu a Companhia pela jornada de maior pressa e exaustão que qualquer um deles conhecera, exceto por ele próprio, e somente sua vontade os impeliu a prosseguirem. Nenhum outro homem mortal poderia tê-la suportado, ninguém senão os Dúnedain do Norte, e com eles Gimli, o Anão, e Legolas dos Elfos. Passaram pela garganta de Tarlang, e vieram ter em Lamedon, e a hoste de sombra corria atrás deles, e o terror os precedia, até chegarem a Kalembel, na margem do Kirill, e o sol se pôs como sangue por trás de Pinnath-Gelin, longe atrás deles no oeste. Música Então é isso, pessoal. Esse era o básico em que tínhamos a falar sobre Era de Nimrais. Há muita coisa ainda a ser explorada em relação a Rohan e Gondor. Muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas e também ao pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!